Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. O final da segunda temporada da série Manet foi feito. Antes do final da temporada, Alil Ibrahim foi de férias para Marmaris, a convite do amigo. Alil Ibrahim, que distribuiu do hotel onde se hospedou, postou fotos suas em seus posts. Todo mundo pensa que Silas e Alil terminaram e compartilham. No entanto, Alil Ibrahim e SLA continuam seu amor, mas apenas o escondem. Porque há evidências de que eles estão juntos. Alil Ibrahim Sayan tem um chapéu que sempre usa. Há um logotipo de galo na frente do chapéu. Nas postagens de SLA Treclu, vemos Alil Ibrahim Sayan usando seu chapéu. SLA Treclu Alil Ibrahim foi de férias com seus amigos para Budrún antes de Sayan e depois para Marmaris. Eles saíram de férias juntos lá, mas não fizeram nenhuma aparição. Eles apenas deixaram claro para ser os fãs que eles estavam juntos. SLA Treclu deixou a série com confiança. No final da série Emanet, Silla morre. Depois que a série terminou, a equipe da série se parabenizou pelo final da série e compartilhou esses parabéns no Instagram. SLA Treclu não estava entre as séries de TV que se parabenizaram. Alil Ibrahim Sayan deixou as férias em Marmaris no meio do caminho de vida ao final da temporada e partiu para Istambul. Silla permaneceu em Marmaris, mas Alil Ibrahim Sayan retornará novamente. E aí, o que você acha sobre esse tema? Eles estão separados ou ainda estão juntos? Você pode compartilhar suas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau. Tchau.